Essa é a nossa aula nova de sais minerais. Deixa que o tio Keke te explica. Deixa que a gente explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula aqui da gente de sais minerais. A gente já começou a bioquímica, tá, galera? Não esquece. A gente teve aula de introdução à bioquímica, teve aula de água, a gente viu a aula muito importante. E agora, terminando as substâncias inorgânicas, a gente vai ver sais minerais com toda a calma do mundo. Deixa isso aí da frente pra você bater aquele velho print. Então já bate um print aí, ou se você quiser parar o vídeo e copiar, de boa na lagoa. Primeira coisa, galera, tem vestibulares. A gente vai ver o geral aqui. A gente vai ver tudo que é importante. O que eu fiz aqui pra vocês? Olha como eu sou legal. Eu fiz uma triagem de todas as questões que já caíram em vestibulares. Eu vou colocar tudo aqui nesse quadro. Então essa aula é bem completa, tá, galera? Então você vai perceber que você vai assistir essa aula, vai anotar, vai fazer exercício. Opa! Então eu não tô te preparando pra qualquer prova. Só prova do Enem. Só prova de vestibular, sei lá, local. Não. Eu tô te preparando pra prova de todo o Brasil. Porque eu fiz essa triagem e deu muito trabalho de fazer isso aqui, tá? Eu vou ver primeiro um geral pra vocês. Qual é a característica gerais que às vezes cai em prova dos sais minerais. E depois a gente vai ver cada sal mineral especificamente. Eu vou colocar os principais primeiro e depois a gente vai ver outros, tá? Geral. Primeiro, sais minerais. São substâncias inorgânicas. Lembra pra mim. Para você considerar uma substância orgânica, eu já falei isso em aula anterior. A gente tem carbono e hidrogênio. Mas o carbono, ele tem que estar ligado ao hidrogênio. Exemplo. O CO2. O gás carbônico. Ele tem carbono e oxigênio. Ele não é uma substância orgânica. Ele é inorgânico. Basicamente pra gente aqui, água, sais minerais, os gases, eles são, ou na verdade o gás carbônico, o oxigênio, são substâncias inorgânicas, tá? Substâncias inorgânicas. São ativadoras de enzimas. Eu vou te mostrar que algumas enzimas, a gente vai ter aula de enzima. Enzima é aquilo que acelera uma reação. Enzima no nosso corpo. Ela precisa de uma substância, muitas vezes, uma substância a mais. Essa substância a mais, pra enzima atuar, pode ser uma vitamina ou pode ser um mineral. Pode ser um sal mineral. Quando é um sal mineral, anota aí, galera, ou quando é uma substância inorgânica, inorgânica, a gente chama de cofator. Então pode cair em prova. Sais minerais podem atuar como cofatores. Tá certo. Enquanto que lá nas vitaminas, eu vou te mostrar que as vitaminas, elas podem atuar como coenzimas. Coenzima é quando é uma substância orgânica. Cofator é quando é uma substância inorgânica. Vou dar um exemplo pra vocês. Várias enzimas digestivas no nosso corpo que fazem a digestão dos alimentos, precisam de zinco. Então, a enzima é uma proteína que precisa de um sal mineral. É um cofator, o zinco. Eu vou te mostrar futuramente, daqui a pouquinho, que a coagulação do nosso sangue, algumas enzimas, elas precisam do cálcio. O cálcio, ele é importante pra algumas enzimas pra atuar na coagulação. Eu posso te mostrar também que eu tenho a clorofila, que faz absorção de luz e tudo mais, na fotossíntese, ela precisa do magnésio. Ou, eu posso ter uma enzima chamada de DNA polimerase, que ela faz a replicação do DNA. O DNA, ele pode se replicar. Também precisa de magnésio. Então, são alguns exemplos de alguns sais minerais que podem atuar como cofatores, tá? Outra coisa, controla o pH. Só que como a gente tá começando aqui da base... Bora lembrar o que é pH? Olha pra cá. O pH, galera, esse símbolo quer dizer potencial hidrogênio único. Eu não vou entrar em cálculo e tudo mais, que vocês veem lá na química, tá? Mas, basicamente, a gente tem que saber que o pH, ele vai de 0 a 14. Cuidado com isso aqui em prova. Em torno de 7, a gente chama de pH neutro. Lembrando que quando a gente tá falando de nosso corpo, nada é 100% neutro, 100% 7, tá? Exemplo, o professor fala assim, qual é o pH da boca? pH da boca, a gente diz em prova que o pH da boca é neutro. É em torno de 7. Mas se vier alguma prova que fala que ele é 6.8, 7.2, não tem problema. Porque ele é em torno da neutralidade. pH menor que 7, ele é considerado ácido, galera. Então, pH 5, pH 6, pH 2. O que vai ser mais ácido, Kennedy? Um pH 5, um pH 3. pH 3. Quanto mais longe do 7 eu tiver, mais ácido ele vai ser. Exemplo básico. Básico ou alcalino? Exemplo aqui, ácido. Eu posso dar o limão, todas as frutas cítricas e tudo mais. E no teu estômago também, devido ao ácido clorídrico, tá? Eu tenho lá um pH ácido. Outro exemplo. Maior que 7, pH 8, pH 14, pH 10, é um pH básico. É claro que mais distante do 7, mais básico ou alcalino ele vai ser, tá? pH do nosso intestino delgado é um pH básico. O nosso corpo, ele precisa de determinados pHs, tá? Diferentes, pra atuar de maneira diferente. Então, às vezes, na boca, algumas enzimas precisam estar em um pH neutro. No nosso estômago, precisa estar em um pH ácido, pra poder atuar melhor. E quem pode controlar isso? Os sais minerais. Então, se cair em prova, olha como é um geral, galera. Os sais minerais, eles controlam esse pH. Um equilíbrio que a gente chama de ácido-base, ou é ácido, é base, neutro. Ou o que a gente chama de efeito tampão. Olha o que eu já vi em prova. Efeito tampão. É esse equilíbrio ácido-base. Vou te dar um exemplo. Quando você acorda, a tua boca, ela tá levemente ácida. Então, aquele bafo matinal, aquela baforada que você dá, você dorme com alguém do lado. Parece um tapa de bafo na cara. Isso é o quê? É a boca ácida. Quando você vai escovar seu dente, e quando você vai comer... A boca, ela é levemente ácida. Quando você vai comer, na saliva, ou quando você já tá pensando em comida, olha, tô pensando em comida aqui, né, gente? Na saliva, já começa a ser liberados carbonatos e fosfatos. Esses carbonatos e fosfatos, na saliva, eles adoram roubar hidrogênio. Não sei se vocês sabem, você vai aprender lá na Química em pH. Olha que interessante, galera. Que quando você tem muito hidrogênio, por isso que o nome é potencial hidrogênio iônico. Muito hidrogênio numa substância, ela fica mais ácida. Então, a nossa boca, ela é mais ácida, porque ela tem muito hidrogênio. E olha o que vai acontecer. Como na saliva vai ter carbonato e fosfato, eles vão ficar roubando hidrogênio. E roubando hidrogênio, o pH, ele tende a ficar neutro. Então, a boca acorda ácida, tende a ficar neutro. E cuidado. Eu vou dizer que o pH, de ácido pra neutro, ele aumenta. Então, cuidado, tá, galera? Aumentou o pH. Ah, mas não é pra ficar ácido, sim. Não é pra ficar neutro, sim. Na verdade, porque de ácido pra neutro, aumenta o pH. De básico pra neutro, diminui o pH. Beleza? Lá no teu estômago, lá no teu estômago, você tem muitos... O ácido clorídrico tem hidrogênio, olha. O ácido clorídrico, HCl, tem hidrogênio e tudo mais. Então, tudo isso vai controlar o sódio também. O sódio, ele vai deixar a substância mais básica quando você joga sódio. A gente vai ver depois. Então, tudo isso controla o pH do teu corpo. Equilíbrio de água. Pode cair em prova equilíbrio hídrico ou equilíbrio osmótico. Osmótico. Quantidade de água no teu corpo. Eu vou falar, cara, você já ouviu falar que quando você consome muito sal, muito sódio, muito sódio, a pressão do cara sobe. Ah, cuidado pra não comer muito sal, porque a pressão vai subir. Porque isso acontece. Quando você come muito sal, comendo muito sal, esse sal, ele vai lá pro teu vaso sanguíneo. E lá no teu vaso sanguíneo, tá cheio de sal, ele puxa água. Então, na verdade, esses sais aqui, esses íons, eles controlam a quantidade de água que tem no vaso sanguíneo. Quanto mais sal você come, mais ele puxa água. E se você puxa água, a parede da artéria fica muito cheia de água, com uma pressão muito grande. Então, traduzindo. Comeu muito sal, puxa mais água pra dentro da artéria, a pressão, ela sobe. Então, eu posso dizer que esse equilíbrio osmótico e hídrico também é controlado pelos sais. Eu posso ter o sódio, eu posso ter o potássio, eu posso ter o cloro. Galera, a gente tem que ficar de olho nesses termos aqui. Se você ainda não estudou isso em química, tem que saber, tá? Magnésio, cálcio, zinco. Eu tenho aqui o carbonato, carbonato, fosfato, sódio, potássio, cloro. Estou falando aqui alguns elementos, tá? Outra coisa, que eu já vi também em prova. Eles podem se... Está na natureza, podemos encontrar ele de várias maneiras. Exemplo, eu posso encontrar na forma iônica. Exemplo, quando a gente fala de sódio, potássio, ferro, na verdade, a gente não está encontrando o elemento ferro no meu corpo, um pedaço de ferro no meu sangue, não. Eu estou encontrando o íon ferro. Para quem não sabe, vocês estudam lá na química, o íon é uma forma instável de um átomo. O átomo, ele está com a carga, a quantidade de próton, a quantidade de elétron, é a mesma, né? Basicamente. Então, ele está lá. O átomo, vamos dizer assim, a carga dele é zero, né? Só que quando você está instável, a gente diz que é um íon. E o íon, ele pode ser positivo ou negativo. Se ele é positivo, a gente chama ele de cátion. Se ele é negativo, a gente chama ele de ânion. Por isso que eu tenho essas cargas aqui para vocês, só que isso aí não vem nessa história. Então, a gente no nosso corpo pode encontrar na forma de íons, na forma iônica. Porém, a gente pode encontrar também na forma de cristais. Exemplo, nos nossos ossos. A gente tem carbonatos, a gente tem também fosfato de cálcio, a gente pode encontrar. Então, nos nossos ossos, a gente pode encontrar na forma de cristais, num chifre e tudo mais. Não no nosso caso, mas em outros animais. Beleza. Para de pensar. Combinados. Esses sais, como eu falei para vocês, eles podem estar combinados com enzimas. Então, exemplo, um zinco, com uma enzima digestiva e também como cofatores, tá? Mas ele pode estar combinado. Vou dar um exemplo para vocês, galera. A hemoglobina, já ouviu falar dela? A hemácia é uma célula e hemoglobina é uma proteína, é um pigmento que ela tem íons ferro. Então, o ferro ajuda no transporte de oxigênio. Então, eu posso dizer que eu posso encontrar na forma iônica, a forma de cristais, e também combinado com outras substâncias, como no caso aqui, proteínas. Outra coisa que eu já vi em prova também é quanto à quantidade, galera. A gente pode dividir os sais minerais em macrominerais e microminerais. Os macrominerais é aqueles que você tem que consumir em maior quantidade, maior que 100mg por dia, tá? São os macrominerais. Os microminerais é aquele que você precisa em menor quantidade, menor que 100mg por dia, tudo bem? Quem são os macrominerais? Eu tenho cálcio, então aqueles que você precisa mais no seu dia a dia. Então, presta atenção. Quem são aqueles que a gente precisa? Cálcio, fósforo, sódio, potássio, cloro, magnésio, enxofre. Então, fica de olho nesses caras, tá? Microminerais. Ferro, iodo, flúor, zinco, manganês, selênio e cobre. Tudo bem? Outra coisinha que vai ser importante. Por que tu tá colocando isso de química aqui, não é de nada a ver? Deixa que eu estudo isso em química, porque eu já vi uma prova sacanear, principalmente a galera que vai fazer provas mais específicas, vestibulares específicos e vestibulares, principalmente do sudeste, ou vestibulares também, que cobram bastante. Eu já vi uma vez em prova falar sobre o sódio e falar que ele era um cátio monovalente. Olha a viagem numa prova de biologia. Mas, teoricamente, o cara que estuda biologia estuda química também. Então, você tem que saber, na verdade, que lá na tabela periódica, eu não tô pedindo pra você saber todos, tá, galera? Mas, pelo menos, alguns. Lá na tabela periódica, a gente tem os metais alcalinos, que é da família 1A, tá? Que eu lembro, desde a época que eu estudava, que era Lina França com Céssio Rubídio. Lina França com Céssio Rubídio. É a forma que eu lembrava. E eles, sendo a família 1A, ele é um cátio positivo, só um. E eu tenho os metais alcalinos terrosos, que é da família 2A. Eu lembro, desde aquela época, cada um tem a sua maneira de lembrar. Que o teu professor te ensinou. Coloca aqui embaixo qual é a maneira que você lembra. Anota aí. Anota pra gente, pra ajudar a gente. Eu lembro assim. Até hoje, eu lembro. Lina França com Céssio Rubídio. E aqui, senhor, cara. Senhor, cara. Faltou o cara. Tá? Cadê, Kennedy? Faltou. Eu vou ter que anotar aqui. Então, faltou o senhor, cara. Tem um cara aqui. Beba. 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 Senhor, cara. Beba magnésio. Magnésio. É a forma que eu lembro. Senhor, cara. Beba magnésio. Que são os importantes aqui pra gente lembrar? Você vai lembrar aqui de um cátio monovalente, que é o sódio. Você vai lembrar de um cátio monovalente, que é o potássio. Potássio, K de Kennedy. Você vai lembrar de um cátio bivalente. Olha aqui, bivalente. Que é o cálcio, que é importante pra gente. E um cátio bivalente, que é o magnésio. Então, desses caras aqui, basicamente em prova. Quem eu queria mostrar pra vocês, esse aqui que eu já vi em prova, tá? Metais alcaolinos, família 1A, porque sódio e potássio é uma coisa que cai bastante em prova. Tudo bem? De boa na lagoa? Agora, eu vou fazer outro quadro aqui. A gente vai começar a estudar os sais minerais, especificamente, agora nesse quadro que eu vou mostrar. Agora, vamos falar de dois elementos que não tem como ver separado, galera. Que é o sódio e o potássio, tá? Primeiro, eu deixo isso aí da frente. Pra você parar esse vídeo, já bater aquele velho print. Então, eu já peguei aqui tudo que pode vir em prova. Você pode perceber que, na verdade, tem muita coisa parecida. Então, a gente vai pegar o sódio, a gente vai pegar o potássio. Primeira coisa, dá uma olhada pra cá nesse esquema. A gente tem uma célula, imagina que a gente tem uma célula. E a gente tem um ambiente extracelular, que é fora. E a gente tem um ambiente intracelular, que é dentro. Kennedy, muitas vezes cai em prova o que a gente chama de bomba de sódio e potássio. Vocês vão estudar comigo ainda, tá, galera? A bomba de sódio e potássio. E muitas vezes, essa bomba de sódio e potássio, que eles estão atuando em conjunto, eles estão entrando e saindo da célula, através de uma proteína, que gasta energia e tudo mais. E ele vai te perguntar quem é que tá em maior quantidade fora e quem é que tá em maior quantidade dentro. Eu até brinco com os alunos, que é só você lembrar de K de Kennedy. É só lembrar assim, olha, é o Kennedy que entra. Quem é que entra? Brincadeira, tá, galera? É o Kennedy que entra, então acabou. O Kennedy tá dentro, então quem é o cátion em maior quantidade dentro da célula? É o Kennedy. Você vai escrever Kennedy em prova? Não. Você vai escrever o potássio. Então, olha, principal cátion intracelular é o Kennedy. Enquanto que o sódio sai. O sódio é o principal cátion extracelular. Já não erra. Eu vou lembrar que o Kennedy entra. O Kennedy, o potássio, é o maior dentro da célula. Só pra saber, galera, quando a gente fala de ânion também, Ânion é aquele que tem a carga negativa, tá? O fosfato é o cara, é o ânion em maior quantidade dentro da célula, no meio intracelular. Enquanto que o cloro, ele é o maior ânion. Então, aqui o maior ânion no meio intracelular. E o maior ânion no meio extracelular. Tudo bem? Outras funções. Equilíbrio, ele tem funções gerais também dos sais. Equilíbrio ácido-base, controla o pH, tanto o sódio, tanto o potássio. Exemplo, o aumento de sódio, pra ter uma noção, numa reação química que vocês vão estudar lá em química, ele reage muito fácil com a água, ele produz hidróxidos, e eles acabam deixando o ambiente mais básico. Então, só pra saber isso em prova, tá? Equilíbrio osmódico também, que eu já falei pra vocês, que tá relacionado com a nossa pressão. Excitação muscular. Então, o nosso músculo, ele pode, a gente vai ter uma parte que a gente vai estudar lá de tecido muscular, ele pode se excitar, principalmente, excitar o quê? Movimento do músculo, tá, galera? Excitação, não quer dizer contração. Não é contração, mas excitação, sódio e potássio. O que mais? Impulso nervoso. Eu vou te mostrar, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha o neurônio aqui, cai muito isso em prova, tá? Impulso nervoso. Eu tenho neurônio, a gente vai ter uma aula de sistema nervoso, isso aqui é com toda a calma do mundo. A gente tem o neurônio, ele é como se fosse um fio condutor. E só pra vocês saberem, o neurônio rola em eletricidade, sabia? Quando o neurônio, ele tá normal, a gente diz que quando ele está polarizado, ele tem carga, ele tá positivo por fora e negativo por dentro. A princípio, você não precisa decorar isso, tá? Só vou te mostrar pra te entender. Por quê? O professor ensina que sódio e potássio tá relacionado a impulso nervoso, e eu não entendo nada disso, só pra entender, olha. Positivo por fora, esse é o neurônio, ele tá descansando. Quando a gente recebe um estímulo do bem ambiente, uma voz, uma luz, olha, no meu olho aqui, foi um estímulo no meu neurônio. E essas cargas, elas mudam. E elas sofrem o que a gente chama de impulso nervoso. O que é impulso nervoso? É um estímulo que leva a informação ao longo do neurônio, que pode passar de um neurônio pra outro depois, tá? E isso muda a carga. Então, olha, positivo, negativo, vai mudando. Quando troca as cargas, a gente diz que fica despolarizado. E quando volta as cargas, a gente diz que fica repolarizado. Basicamente, é a troca de cargas, um impulso nervoso dessas trocas. Quem controla isso? O sódio e potássio. Olha a importância do sódio e potássio pra nossa vida, cara. Olha a importância. A gente diz que o sódio, ele tá mais relacionado à despolarização, e o potássio à repolarização. Controle de pressão arterial. Acho que eu já comentei antes, mas a gente vai ver um pouquinho mais. Mas, o teu rim, ele pode controlar a nossa pressão também. Olha que interessante. A gente pensa que o nosso rim, ele só serve pra filtrar o que não presta. Ele faz, é uma das principais funções dele. Kennedy, é sistema excretor. Só serve pra filtrar o que não presta do sangue e produzir xixi. Por isso que hoje o sistema excretor é chamado sistema urinário. Porque uma das funções dele, o que é? É também, além de produzir a urina, ele reabsorve coisas úteis. Então, exemplo, água em excesso que a gente ia perder, ele reabsorve água. Sódio em excesso que a gente ia perder, ele reabsorve o sódio. Porque o sódio é importante pro nosso corpo. E nosso rim, ele é muito importante. E a pressão, galera? Vamos imaginar que uma pessoa, ela tá com a pressão muito baixa. Muito baixa. O que que o nosso rim faz? Olha, olha, dê mais valor pro seu rim, tá? Olha o que o nosso rim faz. Ele reabsorve sódio. Quando você tem muito sódio, acho que eu já falei pra vocês. Dentro do vaso sanguíneo, aumenta a quantidade de água. Porque o sódio, ele puxa a água. E quando eu tenho muita água dentro de um vaso, dentro da artéria, aumenta a pressão arterial. O que é PA, Kennedy? Pressão arterial. Então, se você tá com a pressão baixa, ele aumenta. É claro que se você ingerir também muito sódio na sua comida, que tá jogando muito sal, a tua água vai aumentar nos teus vasos, pressão arterial também vai subir, tá, galera? Então, controle da pressão arterial. Você vai encontrar o sódio no sal, você vai encontrar em algas, você vai encontrar em soja, em outros alimentos. No nosso dia a dia, principalmente na nossa alimentação, é no sal que a gente manipula, tá? É cloreto de sódio. Outra coisinha, potássio. Mesma função, excitação muscular, impulso nervoso. Outra função que é importante dele, que é diferente. Funcionamento de células cardíacas. Eu já vi isso em prova. Funcionamento de células cardíacas. A gente pode encontrar o potássio, que também é importante, olha, pra nossa excitação muscular, pra quem malha, potássio na banana. Daí, quando a gente tem que repor algumas estruturas só de potássio no nosso corpo, o cara que vai treinar, o cara que vai malhar, come uma bananinha. Bananinha é rica em potássio, tá? É importante também. Um abacate na pera e tudo isso, tá? Então, anota isso pra gente fazer exercício depois. Agora, bora falar sobre o cálcio, galera. Galera, primeiro, saindo da frente pra você parar o vídeo e bater aquele velho print. Quem quiser anotar, para o vídeo. Então, bora falar de cálcio, que é outro cara, que quando a gente fala de sais minerais, que cai bastante em prova. Lembrando, o cálcio, já falei pra vocês, né? A carga mais dois, é um cátion, tudo mais. Compõe ossos e dentes. Então, nossos dentes, eles são compostos principalmente por cálcio e fósforo, que a gente vai falar depois, tá? Lembrando que também, essa parte mineral, claro que tem a parte proteica, exemplo, como colágeno, que a gente vai encontrar nos ossos também. O que mais? Tá relacionado à contração muscular. E assim, tem prova que você tem que saber o geral só. Qual a função do cálcio? Contração muscular. Acabou. E tem prova que vai um pouquinho além. Por isso que eu tô aqui pra mostrar um pouquinho além pra vocês, olha. Quando a gente fala de contração muscular, a gente tem que lembrar que, na verdade, nada esmaga e nada se estica quando a gente vai contrair um músculo ou relaxar, tá, galera? Na verdade, acontece o que a gente chama de deslizamento de proteínas. Olha a viagem. Existe uma proteína que eu coloquei aqui em vermelho pra vocês, mais ou menos em vermelho, chamada de actina. E existe outra proteína aqui embaixo, chamada de miosina. Então, fica aí em prova, a gente vai dizer que a actina e a miosina, quando existe a contração, elas apenas fazem o quê, Kennedy? Um deslizamento. Então, existe um deslizamento de proteínas no que a gente chama de actina e miosina. Onde é que entra o cálcio aí? Pra essas proteínas, elas deslizarem entre si, eu tenho que ter a entrada do cálcio, tá? É claro que a gente vai ter uma aula posterior pra eu explicar isso aqui em contração muscular de maneira mais específica. Aqui você tem que saber que, basicamente, actina e miosina, pra acontecer esse deslizamento, essa contração muscular, eu preciso do cálcio. O cálcio vai ativar a actina, para que a miosina consiga se deslocar. Tudo bem? Outra coisinha. Ação em nervos e ação no sistema nervoso. Olha aqui, galera. A gente vai ter aula futuramente, que eu vou mostrar pra vocês, que os neurônios, eles podem se comunicar. Principalmente por substâncias chamadas de neurotransmissores. Já ouviram falar da serotonina, da dopamina e assim por diante? Pois é, os neurônios, eles podem se comunicar. Isso é um processo que a gente chama de sinapse. Qual é o nome? Repete comigo. Sinapse. E existe um neurônio que a gente chama de pré-sináptico, que vai passar informação pro outro neurônio, que a gente chama de pós-sináptico. Só que para esses neurotransmissores, que são proteínas, pra eles serem lançados, eu preciso do cálcio. Então, o cálcio é muito importante na transmissão do impulso nervoso aqui, na verdade, dos neurotransmissores, onde vai acontecer a sinapse. E também ele é interessante no impulso nervoso, tá? Então, o cálcio é importante também na ação de nervos. Outra coisa. O cálcio também é interessante na coagulação do sangue. Olha pra cá, não é só decoreba. Tem gente que só mostra coagulação do sangue. Acabou. Eu vou te mostrar o porquê. Já teve em prova específica falando... Olha o nosso fígado, galera. O fígado é um órgão sem brincadeira. Pra mim, o cara... Tem gente que escolhe cérebro, coração, não sei o quê. Pra mim, o cara é o fígado. Olha o fígado aqui. O fígado produz uma... Uma enzima, vamos dizer assim, que ela está ainda inativa, chamada de protrombina. E ela vai virar trombina. Geralmente, quando você escuta em prova esse termo pró, o gênio, quer dizer uma substância que está inativa. Exemplo. Eu tenho a protrombina, que vai virar a trombina. Eu tenho o fibrinogênio, olha, o gênio, que vai virar a fibrina. Geralmente, ina é a que está de boa, que vai ser o ativo, olha. A protrombina, pra virar a trombina, precisa do cálcio. E a trombina, para transformar o fibridogênio em fibrina, precisa do cálcio também. Então, o cálcio, ele participa da coagulação do nosso sangue, junto aqui com... Atuando como cofator, junto com enzimas. E esse cara, bem aqui, a fibrina, que é o coágulo. Então, faz parte do que a gente chama de coagulação do sangue. Beleza? Outra função do cálcio. O que mais? Fonte dele eu encontro em laticínios, no brócolis, espinafre. Então, existem sim vegetais que eu posso ter cálcio. Tem gente, ah, só de origem de leite. Não, o cara não toma leite e não tem cálcio. Não, eu posso encontrar, sim, em vegetais, o cálcio. Tá, galera? Outra coisa. Carência de cálcio pode estar relacionada a alguns quadros de osteoporose. Tá? Porosidade nos ossos, já que a gente armazena muito cálcio no osso. Ao raquitismo na infância, onde a criança pode ter a perna tortinha. O que mais? E a tetânia muscular. O que é a tetânia muscular, Kennedy? É quando você tem espasmos voluntários. Cara, a gente tem cálcio no nosso músculo, no nosso coração e tudo mais. E você tem alguns espasmos involuntários no teu músculo. Já aconteceu alguma vez que você tá parado e o músculo da tua perna tá se mexendo, parece um alien, parece uma doidice. Que merda essa? O que tá acontecendo é o cálcio. E olha que interessante. Não sei se você já percebeu, quando um animal morre, ou quando uma pessoa morre, ela fica um pouco endurecida. Já percebeu que quando um animal morre e ele fica parado naquela posição, é porque o cálcio endurece no músculo. E a tetânia muscular são alguns espasmos. Olha que interessante. Uma pessoa, quando ela morre, quando vai colocá-la lá no caixão e tudo mais, tem gente que é especializada, você contrata um local pra segurar o morto. Como assim, Kennedy, pra segurar o morto? Pra prender ele, ver se tá tudo certo. Porque acontecia antigamente, de a pessoa tá chorando lá, a pessoa, o ente querido morreu, e do nada mexeu um pouquinho no braço dele e o cara levanta a perna. O cara abriu os olhos. O pessoal, o cara tá morto lá, abriu os olhos. Meu Deus, eu sei correndo. Por que isso acontece, Kennedy? Porque o cálcio pode ficar acumulado no músculo e qualquer movimento pode promover um deslocamento, um deslizamento da quitina e miosina. Não é que o cara tá vivo, tá? Mas é porque isso pode acontecer. Isso é involuntário, tá? E a tetânia muscular também é um espasmo involuntário por causa de carência de cálcio. Então isso pode acontecer. Vocês vão aprender lá em medicina que às vezes o cara puxa aqui uma fibra muscular aqui do braço, move a perna. Imagina endurecido quando você morre, porque você não tá tendo esse movimento, tá? Outra coisinha, galera. A gente armazena cálcio nos nossos ossos principalmente por causa de um hormônio que é produzido pela tireoide. Eu vou falar melhor dela na próxima. Tireoide. Olha que legal. Produz um hormônio chamado de calcitonina. Pô, já tá no nome. Qual o nome? Calcitonina. Adivinha o que a calcitonina faz? Armazena cálcio. Ela pega o cálcio que tá no sangue, que a gente pega nos alimentos, ela vai lá e armazena no osso, tá? Futuramente a gente vai falar de todos os hormônios relacionados ao cálcio. Por enquanto, aqui em ensaios minerais, lembra que a tireoide produz um hormônio chamado de calcitonina que pega o cálcio e armazena no osso, tá? Outra coisa que é interessante a gente saber também, cálcio é muito importante, tem muita coisa, né? Existe uma vitamina que ajuda na absorção do cálcio. Não é à toa que o nome dela é chamado de calciferol. Qual o nome dela? Calciferol. Olha aí o calciferol. É a vitamina D, galera. É a vitamina do sol. Não é que tenha no sol a vitamina D. Você pega sol e você consegue transformar no teu corpo em vitamina D. Essa vitamina D, que por sinal cai também muito em prova, junto com cálcio, ela ajuda na absorção de cálcio e fósforo. Carência de vitamina D, você pode ter carência de cálcio e com isso ter essas outras estruturas aqui. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Não esqueci, hein? Então isso aqui de boa na lagoa. Bora ver outro tópico. Agora bora falar do iodo e do ferro. Deixa eu sair da frente pra você bater aquele velho print maroto. Então já anota aí, galera. Beleza? Sai da frente. Bora falar do iodo. Iodo e ferro também são outros que caem bastante. Iodo, ele compõe hormônios da tireoide. Isso cai em prova. Hormônios da tireoide. É a calcitonina, Kennedy? Não. Quem são os outros hormônios que a tireoide também produz? É o T3 e T4, tá, galera? T3 vem porque o hormônio possui três iodos. Olha, T4 vem porque possui quatro iodos. Então eu tenho três, olha. Triiodotironina. E aqui também poderia ser chamado de tetra. Tetra porque vem de quatro. Iodotironina. Ou, muito conhecido, chamado de tiroxina. Esses hormônios, eles controlam o nosso metabolismo. Tem aquela pessoa que tem o metabolismo mais acelerado? Aquela pessoa que, Kennedy, eu como, 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 como eu não engordo? Tô falando de uma pessoa mais velha. Porque na nossa infância, a gente, você, sei lá, tem 16 anos, o teu metabolismo ainda é acelerado. No meu caso, vai ficando lento com a idade, tá, galera? Mas quando você tem o metabolismo muito acelerado ou mais lento, tá relacionado a esses hormônios, tá? No meu caso, hoje, eu só pensar em comer, já surge uma gordura aqui, tá? Mas olha que interessante, galera. Olha a viagem. Como o iodo, ele é importante para esses hormônios? Concorda comigo? Olha esse esquemão que o tio Kekê fez para vocês. Se eu tenho diminuição do iodo, eu tenho diminuição desses hormônios. Hormônios da tireoide, T3 e T4. E com isso, o metabolismo, ele fica lento. Olha o que acontece com a glândula. A glândula, como é que ela pensa? Não é que ela pense, tá? Mas como é que a glândula, ela atua? Deixa eu pegar aqui um negocinho para escrever. Como é que ela atua? Ela acaba crescendo para tentar produzir mais hormônios. Então, com a queda do iodo, com a queda dos hormônios, ela tenta crescer. Então, olha, glândula cresce. E acaba formando um papo que a gente chama de bócio carencial ou bócio endêmico. O termo era endêmico porque era muito característico em determinadas regiões do Brasil, principalmente no Nordeste, onde as pessoas não tinham acesso muito lá na seca, local lá no sertão, a principalmente produtos do mar, de água salgada, como ostras, como peixes salgados, que são ricos em iodo. Por isso que foi obrigatório colocar no Brasil um alimento, na época, mais barato para ter iodo. Qual foi? Foi o sal de cozinha. Então, sal de cozinha hoje, obrigatoriamente, ele é iodado, tá, galera? É iodado, obrigatoriamente. Lembrando que quando você tem um metabolismo baixo, a gente pode gerar um quadro que a gente chama aqui, deixa eu colocar para vocês, de hipotireoidismo. Tireo, tireo, i, dismo. Então, cuidado, galera. Tem gente que pensa, a glândula, ela cresce. Então, é o hipertireoidismo. Não. Como a glândula, ela cresce, só que é por causa da carência do iodo, é o hipotireoidismo. Beleza? Lembrando que futuramente a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso em sistema endócrino, aqui é saia minerais, tá? Outra coisinha, ferro. O ferro, ele pode ter umas 2, umas 3, e geralmente no nosso corpo, o que é interessante para a gente, o que a gente consegue absorver, é umas 2, tá, galera? Até colocar aqui umas 2, eu já vou te mostrar como é que isso pode cair em prova, olha. Ele compõe a hemoglobina, já ouviu falar da hemoglobina? Cuidado, tem gente que confunde. Hemácia é a célula, também chamada de eritrócito. Eritrócito é o outro nome difícil da hemácia. Já caiu uma vez em prova, eritrócito, o cara tinha que saber que era hemácia, tá? Hemácia é uma célula, e é uma célula anucleada. Ela não tem núcleo, porque dentro dela tem proteínas, não é célula. É proteína chamada de hemoglobina. A hemoglobina é formada por 4 proteínas, 4. E cada proteína tem um elemento ferro, ferro mais 2. E é esse ferro que é importante para carregar oxigênio. Então, cada hemoglobina pode transportar até 4 oxigênios. Também transporta o gás carbônico, principalmente aqui o oxigênio. Então, eu posso dizer que o ferro é muito importante na respiração celular. Ah, respiração não, transporte de gás, já vou falar de respiração, pulei, tá? Muito importante no transporte de gases, se cair em prova, oxigênio, gás carbônico, calma. Outra coisa, eu vou falar de respiração. O que é mioglobina? Já vi isso em prova também. Hemoglobina, beleza, entendi, é do sangue, lá, 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 lá. Outra coisa também, galera, o ferro que dá a coloração vermelha para o nosso sangue. Então, é por causa do ferro na hemoglobina que o teu sangue é vermelho. Exemplo, lá, nos cefalópodes, numa lula, no polvo, não sei se você já percebeu, é azul. Porque em vez do ferro, ele tem o cobre, e o cobre dá a coloração azulada. Se fosse, então, outro elemento, seria outra cor. Olha que legal. Outra coisinha, toda vez que você escutar o termo mio em biologia, quer dizer parte muscular, ou relacionada ao músculo. Exemplo, miocárdio, é a parte muscular do teu coração, tá? Eu tenho miométrio. Mio é a parte muscular lá do endométrio, que é lá no útero da mulher. E a mioglobina, a gente lembra de hemoglobina. É um pigmento que eu encontro no meu músculo. Então, olha que interessante. A hemoglobina, ela tá circulando pelo nosso sangue. É ela que tá levando, olha, o oxigênio. Só que o músculo, ele tem uma maneira de armazenar oxigênio, porque ele precisa de oxigênio toda hora. Então, ele armazena na forma de mioglobina. Faz o papel da hemoglobina, só que tá no músculo. Uma curiosidade pra vocês. Os animais, mamíferos aquáticos, por exemplo, uma baleia, um golfinho, eles têm que ficar na água, é claro, são aquáticos. Só que toda hora ele tem que ir lá em cima pra respirar. Beleza. Como é que ele fica tanto tempo na água, Kennedy, e consegue prender tanto tempo a respiração dele? Como é que ele não tem cãibra? Porque se eu fico muito tempo na água, eu tenho cãibra. Como é que ele consegue ficar lá embaixo tanto tempo? Esses animais aquáticos, principalmente mamíferos, eles têm uma grande quantidade no músculo deles de mioglobina. Bem mais do que a gente. Então, ele consegue ficar tanto tempo lá embaixo, porque o corpo não necessita de buscar toda hora o oxigênio. Por quê? Porque ele tem mais mioglobina. Olha que legal, se caísse em prova. Outra coisinha, galera, vocês vão estudar futuramente comigo, que eu tenho uma organela chamada de mitocôndria, que está relacionada à respiração celular. Respiração celular, vou te ensinar depois, futuramente, é ela que vai utilizar o oxigênio e vai liberar o gás carbônico. E olha que interessante, tem algumas proteínas aqui que elas precisam do ferro. Do ferro. Elas são chamadas de citocromos, são enzimas respiratórias. É por isso, agora está certo, que o ferro pode ser relacionado à respiração celular. Funções do ferro. Respiração celular, transporte de gases. E olha que interessante, a carência do ferro pode causar anemia. Só que cuidado, galera, não usa o termo só anemia em prova. Existem alguns tipos de anemias que a gente vai estudar. Existe uma... Primeiro eu vou destacar duas. Uma anemia por carência de ferro. Carência. É chamada de anemia ferrópriva. Ou ferrópriva. Privação de ferro. Existe uma anemia que é chamada de anemia falciforme. Ela é genética. Não tem nada a ver. Eu já vi uma vez em prova, falando assim, que a anemia falciforme era por carência de ferro. Não. É o cara decorou por anemia. A anemia depende. Existe a falciforme. Existe até outras que eu vou te falar futuramente. Mas por enquanto, falciforme é genética. Não tem nada a ver com carência de nada genético. E essa aqui é ferrópriva. Ou também chamada de ferropênica. Ferropênica. É o nome dela, tá? Eu posso encontrar ferro em carnes. Principalmente no fígado. Tá? Feijão. Beterrapa. Mas olha uma coisa interessante que já caiu também em prova. Quando você vai comer um feijão ou vai comer um vegetal. Até o próprio açaí. O açaí ele tem ferro também. Eu adoro o açaí, Kennedy e tudo mais. Tá? Mas quando você vai comer um feijão. O feijão ele tem basicamente o ferro mais três. E o nosso corpo precisa do ferro mais dois. Daí a vitamina C. A gente vai ver em vitamina C futuramente. Em vitaminas. Mas daí a vitamina C. Não sei se vocês sabem. Mas a vitamina C. Ela transforma o ferro mais três e mais dois. Para o nosso corpo absorver. É por isso que é comum. Numa feijoada. Para você absorver o ferro do feijão. Você comer uma fruta cítrica. Já viu lá? Ah, é verdade. Por isso que ele sempre coloca uma fruta cítrica. Então comer o feijão. Que é absorver o ferro do feijão. Com uma fruta cítrica. É por isso que é comum. Quando você vai pegar um energético de açaí. Tá misturado com fruta cítrica. Ou vai tomar um açaí lá. E coloca um pinguinho de limão. Isso já ajuda a absorção do ferro. Porque ele transforma o mais três. Em mais dois. E com isso o teu corpo. Ele consegue absorver. Tá galera? Antigamente também. A galera fazia. Olha a viagem aqui. Que eu vou contar para vocês. Que já veio em uma prova. A galera antigamente sabia que o feijão era rico em ferro. Mas não sabia o que a gente não conseguia absorver o ferro do feijão. Então tem gente que criava uma cultura. Que para você. Me engasguei aqui com a minha própria coisa. Para você. Que viagem. Para você absorver o ferro do feijão. Você tinha que fazer o feijão em panela enferrujada. Já ouviu falar disso? Você tinha. Já viu isso em prova. Antigamente tinha uma cultura. Que para você absorver o ferro do feijão. Você tinha que fazer em panela enferrujada. E além disso. A galera ainda colocava um prego lá enferrujado. Colocava lá. E comia. E o cara ficava sem anemia. Como é que era possível isso? Que viagem é essa? O que que acontecia? É que na verdade. O cara na água do feijão. Absorvia mais o ferro da própria ferrugem. Tá? Do que do próprio feijão. Então na verdade não era o feijão em si. Tá? Mas era da própria ferrugem. Então na verdade. Não é que você ia ficar comendo ferrugem. O mais aconselhável era. Se ele te pedia em prova. Coma feijão. E compra uma fruta cítrica. Depois. Beleza? Já falei de tudo aqui. Agora a gente vai falar de outros sais minerais. Eu vou te mostrar um geralzão. E logo depois a gente faz o exercício. Agora vamos ver o restante dos sais que cai menos. Eu mostrei um resumão aqui pra vocês. Mas que é interessante também te ver. Tá galera? Deixa eu sair da frente. Pra você bater aquele velho print. Então já para o vídeo. E a gente vai fazer o exercício no final. Tá? Outro aqui que é muito fácil. Na nossa vida inteira a gente ouve falar. Que é do flúor. Já caiu até no Enem. E ele estava relacionado a cárie. Pelo amor de Deus. Então olha. O flúor. Prevenção de cáries. Compõe ossos e dentes. Por que Kennedy? O flúor. Não sei se vocês sabem. Ele ajuda a formar o que a gente chama de esmalte do nosso dente. E também os nossos ossos. Porque ele ajuda a endurecer os ossos e o esmalte do dente. Então não sei se vocês já ouviram falar que o dente é uma estrutura bem dura. Bem dura por causa desse esmalte. E é uma proteção que o dente tem por causa do flúor. Tá galera? Então a gente vai encontrar no creme dental. Em água florada. A gente vai encontrar também no agrião, espinafre. Mas no nosso dia a dia basicamente é no nosso creme dental que a gente encontra o flúor. O fósforo. Quando cai em prova o fósforo. Ele compõe DNA, RNA, ATP e fosfolipídios. Não sei se vocês sabem. Mas o DNA e o RNA são compostos por nucleotídeos. Nucleotídeos. E o nucleotídeo é basicamente isso aqui. Deixa eu tirar esses dois fósforos aqui. Eu vou te mostrar que o ATP, que é o adenosina trifosfato, ele é um nucleotídeo. Mas imagina só esses dois aqui. A gente vai ter uma aula de DNA. Eu tenho fósforo. Eu tenho uma pentose, que é um açúcar. Que no DNA vai ser a desoxorribose. Mas é um açúcar e eu tenho uma base nitrogenada. Adenina, timina, guanina. Então galera, eu tenho fósforo no DNA, no RNA. Outra coisa. No ATP, pra quem não sabe. Caiu em prova o ATP. É uma moléculazinha aqui que eu posso dizer pra vocês. Que ela dá energia pro nosso corpo. O que que acontece com ela? São essas ligações de fosfato que dão energia. Eu já vi uma vez em prova falar que o fósforo só compõe DNA, RNA, ATP e fosfolipídios. Mas eu já vi uma vez em prova falando assim. Que é um sal mineral que tem função de liberar energia. Ligações liberam energia. Olha, é o fósforo, é o ATP. Porque essas ligações que vão liberar energia e vão dar energia para o nosso corpo. Tá? E os fosfolipídios a gente vai ver futuramente. Fosfolipídio é um tipo de lipídio que tem fósforo que forma nossas membranas plasmáticas ou celulares. Função do fósforo. Nitrogênio, cara. Viu aqui que eu tenho a base nitrogenada? Adenina, timina, guanina, citosina. Que compõe lá o DNA. Também eu tenho no RNA também. Então o nitrogênio compõe DNA, RNA. O ATP, que tem a base. ATP quer dizer adenosina trifosfato. Adenosina é adenina. Então tem adenina. Os aminoácidos, para quem não sabe, o aminoácido, ele tem um grupamento amina que tem nitrogênio. E é claro que o aminoácido forma proteína. Então nitrogênio você pode dizer DNA, RNA, ATP aminoácido. E tem outros que caem menos ainda, tá galera? Esses aqui ainda são mais e esses menos ainda, mas vou comentar com vocês. Zinco. O zinco está relacionado a diversas enzimas no nosso corpo, tá? Ele atua como cofator. Mas está relacionado a enzimas de digestão. Muitas enzimas digestórias estão relacionadas a ele, a cicatrização, tá? O enxofre. Ele forma muitos aminoácidos. O enxofre, então, relacionado à formação de aminoácidos. O magnésio. O magnésio, além de estar lá na enzima da DNA polimerase, que forma, que faz a replicação do DNA, ele também compõe a clorofila. E a clorofila, não sei se vocês sabem, olha como é a clorofila. Ela tem uma parte de carbono e ela tem um anel de magnésio que absorve a luz. Eu já vi uma vez em prova dizendo que era um sal mineral que estava relacionado à absorção de luz. É o magnésio. Cuidado, a clorofila não é formada de cloro, tá? É de magnésio, absorção de luz. O cloro, galera, controle do pH. Lembra que eu falei pra vocês que o nosso estômago é ácido devido ao ácido clorídrico? Então, olha, eu tenho aqui controle de pH, ácido clorídrico. O cobalto ajuda na vitamina B12, que eu vou te falar futuramente, que está relacionado também a uma anemia. A vitamina B12, o cobalto, e o cobre, produção de hemácias na nossa imunidade. Então, esses são aqui alguns sites gerais que são interessantes. Agora, bora resolver um exercício. Vou jogar um exercício aí na tela pra vocês. Olha essa questão muito legal. Fala assim, relacione corretamente os minerais apresentados a seguir com algumas de suas funções, numerando a coluna 2 de acordo com a coluna 1. Já dá pra tentar fazer. Bora tentar fazer aí pela ordem. Fala assim, é um componente importante dos ossos e dos dentes, é essencial à coagulação sanguínea e tem ação nos nervos e músculos. Falou de coagulação sanguínea aí, apesar de ósse e dente, podia confundir com flúor, mas coagulação sanguínea seria o cálcio, né, galera? Então, cálcio, você já marca o 1. Já matou a questão, né, a letra B, mas tudo bem. É um componente dos ossos e dos dentes. Opa, e auxilia na prevenção de cárie dentária. Também tá no osso e do dente. É o flúor. E a outra é um componente da hemoglobina, da mioglobina, de enzimas respiratórias citocromos. E é fundamental para a respiração celular, já falei isso para vocês, é o ferro. E é importante no balanço de líquidos do corpo, é essencial para a condução do impulso nervoso, e tem ação nos músculos também, é o sódio. Então, a letra que você ia marcar é a letra B. Voltando para mim, espero que você tenha gostado dessa aula, e não esquece que a gente vai ter outra aula, a gente vai falar sobre carboidratos. Aguardo você na próxima aula. Beijão para vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho